Vamos brincar de fogo no saquinho? Bora. Seguinte, Zlo, a gente tem aqui cinco emojis. Gratiluz, nota de três reais, pamonha, explosão de amor e tóxico. Você vai ter que escolher em qual saquinho você coloca cada um, beleza? Tá, pode colocar mais de um? Pode. Ah, lascou, então tá bom. Mas antes de tudo, você precisa se coroar. Oh, meu Deus, cadê? Ah, eu tiro isso? Não, pode colocar só o ímã. Isso. Ai, você não eliminou os que estão do seu lado. Tá vindo? Mas a gente vai sair logo logo nessa doida. Daqui a pouco, maminha. Eu tô aqui, pô. Fica só na porta do projeto. Odó. Odó, tadinhos. Você mudou de time. Mudei não, sempre fui claro, meu filho. Vamos começar devagar, vai. Explosão de amor, pra quem vai? Explosão de amor. Vai pro Eli, gente. Eu acho que... É, pro Eli. Lá na casa, ele é a pessoa que eu mais confiava, gente. E que eu mais... Porque eu tô... Apesar de saber que ele vai ser o próximo a sair, eu ainda gosto dele, entendeu? Não vou virar a casaca agora. Não. Mas, entendeu? Manda ver, então. E aí, boa noite. Coração, meu amigo, mas... Explosão de amor pra ele. Mas não vai dar, não, né? Ficou tão feliz, né? É, eu fiquei com vergonha ali por causa dele. E eu falei, eu falei, Eli, não fique feliz, que a gente vai ser o próximo. E ele... Carinho mesmo. Ele comemorou muito, chorou. Falei, eu fiquei com uma dó. Falei, meu Deus do céu, Eli. É. Tu ficou com vergonha alheia? Ficou, né? Com vergonha alheia. Fiquei. Ah, mas eu ia fazer o quê? Ele não ia com vergonha alheia. Mas você lá dentro, eu ia ficar igual? É, eu também. Ficava feliz. Eu fui lá, venci. Então é entendível, entendeu? É, eu fiquei com vergonha também. E agora? É, pamonha. Pamonha. Pra quem vai? Dejei. Dejei, pamonha. Por quê? É. Ele é uma pessoa que, tipo, desde o início, na verdade, eu sempre fiquei muito confusa sobre o que ele queria. Eu acho que ele vai com os outros, com a ideia dos outros, entendeu? Sempre enxerguei assim. Aqui fora, não escutei muita coisa sobre ele, inclusive. Por isso, talvez, não mudei a minha percepção. Pra mim, ele continua indo com a ideia de outras pessoas, sabe? Você acha que ali naquele grupo são todos meio assim, todos seguem algum líder? Porque você já falou que o PR era figurante. Agora tu acha que isso é pamonha. Não, eu sempre falei isso lá dentro, só que com outras palavras, na verdade, né? Eu acho que sim. Por exemplo, seguem coisas que o próprio Gustavo falou, que ele chegou na casa implantando uma ideia diferente. Algumas pessoas acolheram isso. O próprio Pedro comprou a ideia em relação a algumas pessoas, tipo, ah, o Lucas foi pro Paredão, era um dos argumentos. Até perguntei pro Pedro, até que ponto pra você esse argumento é válido? Porque pra mim tem duas realidades, né? Tipo, ou você volta em quem nunca foi no Paredão, ou volta em quem volta em você. O que é mais coerente pra você? Eu perguntava isso pra ele. Porque o Gustavo veio com essa ideia e algumas pessoas compraram. Não que é errado, mas eu faria de outra forma, entendeu? Você falou até uma vez pro Lucas que ele copiou praticamente o discurso do Arthur, né? Que ele copiou e colou. Você tava ligada ali aos movimentos. São palavras bem sutis, mas que acabam alincando tudo, entendeu? Rede de proteção. Rede de proteção. Movimentação. Movimentação. Tipo, só dava isso lá na casa. Por causa do Gustavo, entendeu? As pessoas compraram isso. É sobre isso. E tá tudo bem. E gratiluz, vai pra quem? Gratiluz. Gratilite. Eu acho que vai pra Alina. Por quê? A Alina é uma pessoa que sempre encontra uma explicação positiva pras coisas. A gente tá lascado. Aí ela vem, não, mas tem alguma coisa. Eu não posso deixar ela acreditar nisso, em você. Eu acredito em você, não sei o que. Ela sempre vem com uma perspectiva diferente. Você tá no fundo do poço. Exatamente. Ela vai lá e enaltece você. Então as gratiluzes vai pra Alina. Será que ela tem essa... Seria ela meio mentirosa? Mentirosa. É, não. Porque ela deixa a pessoa tão pra cima que a hora você fala, não, né? É, pode ser. Pode ser. Mas no momento lá, a gente se tá corrido. É, sério. E nota de três reais, Islo, quem é o falso ou a falsa? Caramba, deixa eu ver. Não sei se falso, mas bora focar na nota de três, que é falso, né? Eu vou colocar, caramba. Que loucura. Alguma pessoa que você já viu que teve alguma atitude falsa? É, eu tô pensando aqui. Eu acho que o DG, eu tô tentando procurar uma situação pra expor alguma situação e argumentar. Mas eu vou citar um que foi até recente, quando ele votou no Lucas, que era uma coisa que o Lucas não esperava. Não que o DG deixou claro que não votaria nele, mas deu a entender. E esse negócio de dar a entender as coisas pro outro é muito complexo, porque cada um interpreta como quer. E aí faz uma cagada no final, entendeu? Então eu acho que ele é falso nesse sentido. Talvez deixar o outro ter a percepção que não é o que ele pensa, talvez. Mas deixou. Deixou com várias interpretações. É isso. Bom, você quase zuniu o nosso tóxico, mas ele precisa ser dado a alguém. Meu Deus, tóxico. Eu vou colocar o Gustavo. Eu gosto muito do Gustavo como pessoa, mas eu acho que ele é tóxico. Ele gosta como pessoa. Eu te adoro, seu tóxico. Ah, olha a sua nota de três reais. Mas eu te amo. Você é mara. Só não confio em você. Não, mas é isso. Eu falava pra ele, tipo, ele é uma pessoa boa, mas no jogo ele era tóxico pra mim. Porque ele me amedrontava, entendeu? Então é diferente. Eu posso gostar da pessoa e posso achar ele tóxico como ele jogava em relação a mim. Sim. É que nem o Bruno. Pronto. Eu adoro ele, mas trabalhar com ele é tóxico. Gente, antes do comercial era ela que falou aqui? E os stories. Declarou pra mim. Que amor, você já. É mentira, gente. Quem aí, Luan? Dá outro emoji aí. É mentira, é brincadeira. Mas tá, então ele é o tóxico. Ele é o tóxico. Nesse quilo do jogo. Vocês conseguiram separar bastante, assim. A maioria dos participantes que a gente conversa não trouxe mágoas pra fora. Não, é. Vocês conseguiram separar? O que ficou mais magoado, assim, foi a Nayara, né? A Nayara ficou pistola. Você não quer mexer no teu saquinho, não? Ai, quero saber. Pode. Pode? Pode. Você quase mandou um, falou da Nayara. É, tipo isso. Eu senti isso. Mostra ali pra câmera. Essa aqui, ó. Essa. Explosão de amor. Muito bem. Suspeita de quem deu? Mais uma explosão de amor. Uma é o suspeito. Explosão de amor. Duas explosões. Mais uma explosão de amor. Isso aí, Lula. Uau. E um gratiluz. Ó. Quem que deu? Essa coisa boa. Tem que assistir no Globo Play, né? Depois daqui eu vou correr e assistir. É, quatro eliminados. Mas é uma coisa boa. É, coisa boa, né? Quatro eliminados gostaram de você. É, tá ótimo pra mim. Você não ganhou tóxico. São quatro. É, isso. Não ganhou pra mãe, não ganhou. Tem quatro que gostam que até dez que não gostam. Muito bem. Que, que? Agora eu não entendi nada. É melhor ter quatro que gostam do que dez que não gostam. Ah, tá. Entendeu? Eu tenho a adição aguçada. Você pode falar mais em slow motion? Pronto. Vou tentar. Slow motion. Vou tentar.